Olá, meninas! Olá! Olá! Primeiro, é uma honra estar com vocês três, nós quatro se autodenominamos como as quatro mosqueteiras. Então, acho que é importante a gente explicar o jeito que a gente se batizou como as quatro mosqueteiras e mosqueteiro significa o soldado armado de mosquete. Mosquete é uma arma usada pelos soldados da infantaria antes de ser aperfeiçoado o fuzil. O nome foi empregado pela primeira vez na Itália, no século XVI, para designar armas de fogo portáteis, mas pesadas. Talvez tenha surgido da palavra italiana, que significa filhote de gavião, ou do nome de um inventor italiano, mosqueto de feltro. Certas pessoas acreditam ter um mosquete surgido na Rússia, e seu nome provir da Moscovia, primitivo nome daquele país. Então, é para a gente trazer um pouco de como a gente tem se batizado e realmente a gente tem sido soldadas, né? Porque até para a gente fazer essa roda de conversa acontecer, foi muito complicado, né? A batalha que a gente enfrenta é a batalha da inovação para nos fazer presentes, né? E para tentar nos presentear primeiro por esse momento juntos, que para mim tem um valor enorme, né? De estar com Júlia, com Nelly, com Paula, que são três queridíssimas que fazem parte do meu amor, do meu haul de pessoas que eu admiro, e que para mim, assim, eu fico até emocionada, porque, assim, para a gente chegar até aqui, foi realmente uma batalha, né? Uma batalha que eu não estava enxergando direito, e eu cliquei para bloquear o microfone, para bloquear a câmera, e a Paula, gentilmente, do jeito afetivo que tem, para acolher os nossos desesperos e as nossas faltas de habilidade, com toda essa tecnologia, conseguiu fazer com que a gente, uma hora depois, conseguiu fazer com que a gente estivesse aqui, inaugurando esse momento e essa roda de conversa. Karina, Nelly, Paula, né? É um grande prazer. Nós somos, sim, mosqueteiras, no sentido também de sermos uma equipe de trabalho, cada uma colabora, e junto, né? A gente tem trabalhado para tentar disseminar ideias, fomentar reflexões, né? Então, é uma grande alegria estar aí com vocês, inaugurando esse quarteto nesta live, e esperamos trazer contribuições importantes. Eu, por enquanto, sou professora aposentada do Instituto de Psicologia da USP, mas continuo dando aula, aí é o que eu mais amo fazer, e também essas rodas de conversa, para trocar ideias e estar junto. Para mim, também, é uma alegria muito grande estar com vocês, queridas todas. A Paula, que chegou agora aqui no nosso grupo e já se incorporou como a quarta mosqueteira nessa linha de trabalho que nós estamos propondo, nessas reflexões que nós queremos trazer, eu acho que Júlia foi um elemento assim que agregou, que aglutinou todas nós pela sua experiência, por esse tempo todo de luta em prol da educação para a morte e para a vida. Eu vejo a educação para a morte como uma educação para a vida, porque a gente sabendo viver, a gente sabe morrer. Então, para mim também é um orgulho muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder bater um papo, trocar ideias, refletir, pensar juntos. Eu acho que isso conta nessa roda de conversa. Muito bom estar aqui com vocês, Júlia, para o Carlinho e a Paula. E eu fico grata, extremamente feliz de poder integrar um grupo de mulheres tão seletas, tão relevantes para esse momento que a gente está vivendo. Eu disse há pouco para elas que me sinto até preocupada e como que eu posso contribuir minimamente com a grandeza desse trabalho. Eu estive apoiando via consulta, estive apoiando os meninos para colaborar na divulgação, para acompanhar esses vídeos, para que se venha a todos vocês. Então, muito feliz, arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos lá, então. Primeiro, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o título da nossa roda de conversa, educação para a morte, luto e questões éticas em tempo de pandemia do Covid-19. E aí, então, eu convido a Júlia a trazer. Realmente, a Júlia é o ícone, é a pessoa que traz a proposta de uma educação para a morte. E aí, eu gostaria, então, de passar a palavra para a Júlia, por favor. Bom, vamos lá, então, iniciar o nosso trabalho. Eu não sou ícone, eu sou companheira. Eu comecei a escrever sobre esse assunto. Então, eu vou dar as primeiras palavras. Depois, a gente vai abrindo, cada um fala. E é como se fosse um bate-papo, né? Que depois pode suscitar perguntas, questões, para um novo encontro. Então, eu pensei em falar. Eu estou aqui com a minha bolinha, gente. Vocês não estão vendo, mas está aqui. Porque, apesar de falar do assunto há muito tempo e tal, falar nessas circunstâncias, sempre dá um certo friozinho na barriga e tal, né? Estaria, talvez, com PowerPoint e tal, mas nós optamos por uma maneira mais informal de contato, né? Que a gente possa estar junto. Então, eu entendo educação para a morte, né? E aí foi complementado, mas ela acontece em vida, né? Acontece enquanto estamos vivos e porque a gente pensa na morte como um significador importante de toda a vida. Então, uma sociedade que interdita a morte não permite que a gente possa falar desse assunto que é tão vital e transformador na nossa vida. Eu entendo educação para a morte muito no sentido do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, que se processa durante a vida toda, na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice. Então, é um processo para a vida inteira. Ele não é um ensino. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, ah, precisa treinar os profissionais, precisa criar competências e tal. Sim, mas isso não é ensinado, isso é aprendido. Então, a grande questão é criar situações estimuladoras para essa reflexão. E ela acontece durante a vida toda, não é só na velhice. E não é só quando a gente está diante da morte. Ela acontece em todas as fases do desenvolvimento, mas com especificidades para cada uma delas, né? Então, eu estou pegando também aqui um conceito Jungiano, né? Porque há uma tendência de pensar que o desenvolvimento só ocorre na infância e na adolescência e depois o resto é o resto, né? E não é verdade. A gente continua aprendendo na vida adulta, no envelhecimento e até no processo da própria morte. Então, Jungiano chamou isso de individuação, né? Em que você vai entrando em contato com as suas questões pessoais, aquelas que você já conhece, aquelas que vão vindo e agora a crise da pandemia está trazendo muitas reflexões, muitas coisas para pensar que não estão finalizadas para todas as faixas etárias, né? Então, a gente parte da ideia que a morte faz parte da vida e, portanto, a gente lida com ela. E não é só a morte do final da vida ou as perdas concretas, são as mortes do cotidiano, são as separações, são o adoecimento. E agora surgiu um novo conceito de luto, né? Por conta da pandemia, mas que muitas pessoas já viveram nas guerras, os refugiados e tal, que é a perda da situação que são conhecida, do mundo presumido, do mundo da normalidade. Então, nós estamos no luto pela perda da normalidade, de poder sair, poder abraçar, poder viajar, poder fazer uma série de projetos que agora não estão possíveis. Mas luto é crise, em cada crise há novos processos de aprendizagem. Então, nós estamos ouvindo falar em um novo normal, né? E esse novo normal a gente não sabe como é, mas a gente já está fazendo pequenos ensaios, né? Então, pensando um pouco na criança, né? A criança vive as suas primeiras perdas, não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe que é morte irreversível, que não tem volta, que a pessoa não vai voltar do modo presencial, que ela também pode morrer um dia, seus pais, pessoas próximas. Então, a educação para a morte com crianças, ela tem um aspecto informativo importante, que são esses dois atributos da morte, né? Mas tem também a aprendizagem, né? De como ela vai lidar de uma outra forma, por exemplo, agora mesmo sem ter a perda concreta, né? Dos avós, principalmente, e outras pessoas da família, é aprender que a gente pode ter contato, se não presencial, virtual, conversar, ter memórias e tal. E se a pessoa morreu, né? Não é o corte do vínculo, não é que acabou, né? Cortou-se a relação presencial, mas não a memória, as lembranças, as saudades, né? Importante afirmar que o vírus não confisca memórias e lembranças, tá? Então, mesmo que a gente não esteja se vendo como está se vendo agora, a gente imagina, a gente lembra, e tudo isso é importante trazer para a criança. Então, a educação para a morte começa na infância, começa com os pais, começa na escola, e ela se baseia na comunicação clara e possível. Adolescentes já sabem que a morte acontece desse ou daquele jeito, mas eu acredito que nas falas posteriores você vai falar bastante sobre isso, porque os adolescentes, às vezes, lidam como se a morte não existisse, ou buscam efetivamente a morte porque não vem sentido na vida ou saída. Então, é muito importante poder conversar com eles sobre isso, também nas escolas, também nas famílias. Então, estimular muito essa possibilidade de refletir por que em um determinado momento eu tenho vontade de abandonar a vida ou nunca mais viver, e poder falar sobre isso de uma forma aberta. E também sobre o luto, né? Porque adolescentes estão perdendo amiguinhos, amigos da mesma faixa itália, namorados e tal, por via acidente, adoecimento, agora com a Covid também. Então, é muito importante que eles possam falar sobre isso. E talvez a gente queira dar um foco bem grande aqui na nossa conversa sobre educação para a morte para pessoas idosas, né? Nós, idosos, sofremos aqui nessa pandemia um exílio doméstico alto. Muitas vezes a gente faria mesmo, mas também a gente tem recebido tantos dedos no nariz sobre o que a gente deve ou não deve fazer, talvez até mais do que em outras épocas, né? Então, a gente está aprendendo também a lidar com essas situações, né? Então, se diz que os velhos estão mais perto da morte, será? Talvez sim, por conta do adoecimento, por conta de uma série de coisas que acontecem. Mas também é um tempo importante de balanço da vida, de aprendizagem. A gente mesmo apoiar, nem a Paula, nem a Karina são idosas, mas eu e a Nari sim, né? E nós estamos aí com desafios, aprendendo como lidar com salas e com coisas, salas virtuais e tal. E vamos lá, a gente vai aprendendo até o final da vida. Cada experiência de perda, de luto é um processo de aprendizagem. Não é ensinado, né? Mas é aprendido. E se houver condições facilitadoras, fica bem melhor, né? Via comunicação, via troca de experiências, como a gente vai fazer aqui, né? O grupo de idosos é muito heterogêneo, tem necessidades diferentes. Então, a educação para a morte para essa população é muito importante. 60, 71, 70, 80, 90, 100, todos nós podemos aprender. Podemos aprender em grupos, em aulas, em conversas, a partir da própria experiência, né? O idoso, muitas vezes, perde muitas pessoas que a gente chama de grupo de referência. Cônjuges, amigos, sentimentos de solidão podem se instalar. Nós temos um desafio imenso agora aqui, né? Com idosos isolados. Antes, a gente dizia, sai na rua e faz contato. Agora, você diz, faz, fica em casa. E aí, você tem que aprender novos contatos, até uma coisa que a gente pode desenvolver aqui nesse projeto. É como ensinar. Ensinar não é a palavra certa. Eu não estou traduzindo. É coisa chata, né? É importante a gente criar situações facilitadoras, para que os idosos possam também usufruir dessas novas possibilidades de comunicação, para não ficarem isolados, mesmo que não possam sair na rua. Adoecimento é um momento muito importante para a educação, para a morte. O seu corpo tem sintomas, você perdeu sua saúde, eventualmente trabalho, afastado da família, agora sim, né? Então, é muito importante na educação, nesse processo educacional, você entender o significado da doença naquele momento da sua vida, o que você pode fazer e tal, né? Então, é muito importante, porque em todo momento a gente está aprendendo com situações de perda desse mundo presumido, situações em que a gente tem que deixar de fazer coisas significativas, ou o próprio risco da morte. Então, a questão do luto antecipatório é uma coisa muito importante que a gente tem discutido. Então, essas são as primeiras palavras, né? Que eu gostaria de dizer para vocês, né? E abrir agora para cada uma das amigas poderem também expor as suas ideias, né? Em relação a vários temas, e como a gente pode facilitar esse processo, vamos dizer, de aprendizagem, de conhecimento e tal, né? A pandemia, com todas as suas alterações e dificuldades, tem proporcionado, por outro lado, um espaço muito importante de reflexões. Então, a gente está nessa. Então, eu vou agora passar a bola, né? Como mosqueteiros trabalham em equipe, em conjunto, então, passou a bola. O mosquete. Eu acho que a Júlia falou bastante sobre a questão do envelhecimento, né? Inclusive, ela já trouxe essa verdade, né? Que nós duas estamos na fase do envelhecimento, e estamos sentindo realmente essas diferenças culturais, sociais, dessa nossa época, né? O quanto foi difícil para a gente se ajustar a essa tecnologia que veio trazer esplêndido progresso, mas que não fazia parte do nosso registro. Então, já é um desafio que nós estamos enfrentando. Mas eu gostaria até de dizer que há um pensamento da Lia Lupt, que ela fala que o prato das inevitáveis perdas seja menor que os possíveis ganhos. Então, se nós temos esses ganhos, estamos inovando, estamos progredindo, nos desenvolvemos, também nós temos inevitáveis perdas, né? Tanto que hoje, já não se fala apenas na belice como, dos 60 anos em diante. Nós já temos divisões. Hoje, nós temos também a terceira idade, que seria dos 60 até os 70 e poucos anos, e a quarta idade, que seria dos 78 até 105 anos. Então, vocês vejam que com o aumento da idade das pessoas, a população idosa está crescendo, isso é um dado mundial, e também aqui no Brasil, é uma tendência muito grande. Por quê? Porque existe um aparato maior, um progresso maior na divulgação de possibilidades para os idosos se inserirem na sociedade. Se havia um tempo em que esses idosos eram deixados de lado, hoje já existem os grupos de terceira idade, as universidades de terceira idade, que produzem conhecimento para que os idosos continuem se desenvolvendo. É interessante até um dos estudos feitos por Paul Baltes, eu acredito que seja assim a pronúncia, porque ele é alemão, e que ele traz o conceito de lifespan. O lifespan seria, sim, esse desenvolvimento na linha do Eric Erick, que diz que nós nos desenvolvemos desde que nascemos até a hora que morremos. Também o Paul Baltes, ele vem trazer esse paradigma do lifespan, que são múltiplos níveis de temporalidade, de dimensões do desenvolvimento, que é transnacional, dinâmico e contextualista. Nós estamos sempre nos desenvolvendo, dependendo da cultura, da sociedade que estamos inseridos. Então, você tratar o idoso de uma forma tão homogênea é muito difícil, porque cada situação, cada cultura, cada genética produz a possibilidade de incríveis desenvolvimentos do ser humano mais idoso. Então, o idoso, hoje, é tido como a pessoa que tem uns 60, 65 anos, a velhice é a mais dos 80 anos, e já é um outro patamar, já é uma outra dimensão, outras necessidades, outras comunidades também, né? De desenvolvimento. Então, nesse momento, nós temos que, de pandemia, sempre me preocupou muito, conversando com a Karina, com a Júlia, com a Paula, sempre me preocupou muito como é que esses idosos estão enfrentando realmente essa situação de isolamento. Porque, veja bem, Júlia, eu, somos idosas, a Júlia ainda está na terceira idade, eu já estou quase entrando na quarta idade, então, veja bem, nós temos, assim, atividades, nós temos com o que nos preocupar, nós estamos aprendendo a entrar nessas rodas de conversa, a lidar com essa tecnologia, mas e as pessoas que estavam acostumadas a frequentar um grupo de terceira idade, a trocar suas ideias, que foi tão, tão, tão divulgado e tão incentivado, vocês têm que participar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, de repente, não, como a Júlia mesmo falou, de repente é ficar em casa, você não pode mais fazer isso. Então, as diferentes necessidades nos preocupam muito, me preocupam muito, porque eu me coloco nesse lugar. Então, esse isolamento traz primeiro a perda do seu papel na família, porque ali a casa da avó, aquele momento em que todos se reuniam, já não está acontecendo mais, é só pela tecnologia, a gente leva um tempão para poder entrar ali junto com a família. E aí fica aquela ideia de, puxa, foi a última entrar, por quê? Porque não sabe entrar na sala, não sabe conversar virtualmente. Então, aprender durante toda a vida é muito importante. Para isso, nós temos que ter contato. E assim, trazer essas pessoas mais idosas nesse processo de envelhecer para estar junto de nós, até agora, nessa roda de conversa, seria uma possibilidade extraordinária. Eu acredito que muitos estão já sendo treinados para isso, como a Júlia falou, não é um treino, mas é um desejo de comunicação que faz com que a pessoa se supere. Então, essa superação é um desenvolvimento nessa faixa etária, em que se prega tanto a independência, a participação, o cuidado, a autorealização e, principalmente, a dignidade, o respeito a essas pessoas que precisam realmente estarem participando como membros ativos e inseridos dentro da nossa sociedade. Essas propostas de independência, participação, cuidado, autorealização e dignidade são os pressupostos do ano internacional das pessoas idosas que aconteceu em 1999. Então, veja, eu acho que nós temos muito a aprender, nós, idosos, temos muito a aprender, muito a participar, muito a oferecer, porque se nas culturas orientais o idoso é respeitado pela sua sabedoria, na sociedade ocidental, nós somos respeitados pela produção. Então, vocês vejam, existe uma diferença muito grande a se percorrer, é um longo caminho a se percorrer no respeito a esses idosos. Eu acho que essa é a minha preocupação, eu já manifestei a vocês, porque esse afastamento social muitas vezes traz a solidão e a solidão para o idoso é um fator que dispara muitos sentimentos, nós temos, como já falei, nós temos muito mais tempo para sentir saudade, nós temos mais tempo para percorrer o nosso passado e os nossos pensamentos, eles vão ficando muito mais emocionais do que racionais dentro da solidão. E essa emoção vai tomando conta e nós vamos, então, tendo uma visão mais negativa e mais dramática de tudo o que está acontecendo. a nossa percepção ela vai colocando, colocando-nos um estado de alerta de uma sensação de perigo e de ameaça. Então, é isso que eu gostaria de estar trazendo para vocês como uma provocação nessa roda de conversa, para a gente estar vendo como é que essa transitoriedade da vida está se repercutindo e ela está se comparando agora a essa transitoriedade que nós estamos vivendo. nós não sabemos quando isso vai acabar, nós não sabemos como vai acabar, nós não sabemos como será essa nova normalidade, como a Júlia falou, como será isso? Nós vamos ter que renascer, nós vamos ter que ressuscitar de um tempo em que nós estivemos praticamente confinados, isolados e essa ansiedade em relação à transitoriedade se repete no nosso percurso da vida. Nós não sabemos quando ela vai acabar, nós não sabemos como será depois, nós não sabemos como será a nossa vida, será que existe uma vida após, será que existe uma eternidade? Então, justamente é isso que eu estou provocando um pouquinho nesse nosso bate-papo. Eu acho importante o que vocês trouxeram e você fala, Nelly, sobre a questão da transitoriedade. Eu acredito que o que a gente vai precisar reforçar nesse período de pandemia e nesse período de transitoriedade é a efemeridade. A gente entender que é uma fase e é uma fase que não é muito fácil porque, como a Júlia falou, a gente está lidando com o luto daquilo que era normal. Se a gente procura no dicionário o conceito, o significado de normal, ele traz que normal significa o padrão aquilo que é conhecido. Quando a Júlia traz também o conceito da individuação, eu falo de um conceito de gestalteterapia que traz a possibilidade da gente entender o desenvolvimento humano como a ampliação de possibilidades, a descoberta de novas possibilidades. Então, junto a esse teu convite da gente olhar para essa transitoriedade que, de respeito à incerteza que nós estamos vivendo, eu também convido as pessoas a não só estarem transitando, mas fazerem a travessia dessa passagem, desse momento de incertezas, considerando a efemeridade, que tudo passa, tudo vai ser passageiro, inclusive essa incerteza, essa desconstrução daquilo que a gente tem como normalidade, como padrão conhecido, e se desenvolver significa para a gestalteterapia a ampliação de possibilidades, a reinvenção. Então, eu convido, além da transitoriedade, efemeridade, a gente entender que a gente vai precisar e está se reinventando a todo momento. e uma das coisas que eu achei bonito que você falou, Nelly, que é, assim, a gente está questionando o nosso lugar na família, e aí eu preciso contar um pouco dos bastidores, de como que nós começamos, eu já falei no início da minha dificuldade, que demoramos mais de uma hora para a gente começar essa roda de conversa, muito, por minha culpa, por minha responsabilidade, porque eu bloqueei a câmera e a imagem, porque eu fui me dando conta quando a Júlia principalmente falou que a época de adoecimento é muito importante a gente olhar, principalmente na educação da morte, porque eu fui me dando conta, e aí então eu faço uma fofoquinha para vocês conhecerem como é que aconteceu os bastidores aqui dessa roda, a Júlia foi a primeira que conseguiu entrar na roda de conversa, depois foi a Nelly, e depois por último fui eu, e dentre nós três eu sou a mais nova, né, e eu falei assim, olha como que a vida é bonita, né, porque, graças também ao meu adoecimento da inflamação cerebral, eu vivi absolutamente o que eu chamo de velhice precoce, porque eu precisei lidar com todos os sintomas de restrições, de mobilidade, de restrição, de eu sou a única de nós três, que eu imagino, né, que eu não confirmei esse dado, mas eu sou a única que tem glaucoma, e glaucoma, por ser uma doença crônica, né, cuja a ideia é a degeneração que vai acontecendo do nervo óptico, né, e foi por isso que eu não consegui acessar e eu bloqueei, né, então assim, eu estou contando para vocês que com esse meu envelhecimento, pelo menos em sintomas precoces, né, que eu tenho praticamente 20, 30 anos a menos de vocês, mas eu vivo todos os sintomas, então para isso que a gente tem que olhar, e eu acho importantíssimo a gente conversar sobre o que significa a velhice, né, quando a Nelly acaba de falar que para cada pessoa vai ter uma percepção diferente em relação ao que significa velhice, envelhecimento, porque é isso, cada um está lidando da sua forma com a sua própria história, quer dizer, hoje, o que me fez pensar, né, que interessante, né, que a Júlia começa primeiro, apesar da dificuldade, e ela falou quando a Nelly estava falando bem da Júlia, elogiando a Júlia, a Júlia falou, ih, mas é porque eu já tenho feito tantas lives, né, quer dizer, eu já fiz trocentas lives também e tive a dificuldade, para vocês perceberem o quanto a gente vai precisar suspender aquilo que é conhecido, e principalmente aquilo que é normal, né, e aí a gente trazer também um convite dessas reflexões, dessas limitações que a gente está vivendo, né, dessas dificuldades de ritualizar o nosso luto, porque o mundo presumido, realmente, ele foi impactado, ele sofreu muitas mudanças, mas a gente volta, talvez não seja por acaso que a gente se batizou como mosqueteiras, porque o que mais a gente possa convidar vocês que estão nos assistindo, é a gente estar pensando nas superações, né, em termos de superação, mas as superações que um soldado precisa fazer para lidar com a guerra, com a guerra do diferente, do novo, né, e essa necessidade de descobrir, ampliar, né, ações diferenciadas, como a gente está se arriscando, porque na verdade a gente está ousando. E é isso, aí eu peço para você. Que bom de ouvir, que bom de ouvir, Camila. muito bom que eu ouvi falar essas considerações que você trouxe, porque eu acho que realmente, né, cada um de nós, não somos só os idosos, mas cada um de nós está enfrentando essa situação à sua própria maneira, né, dependendo de toda a sua bagagem existencial, de todas as suas experiências vividas, eu acho que a situação de doença realmente traz para nós uma parada de reflexão, da gente poder se colocar novamente, porque quando nós saímos também de uma doença grave, como você, Karina, saiu, quando eu saí do meu câncer, a gente também tem que se reinventar, a gente também tem que ter super ações, como você bem frisou, para que a gente possa se reintegrar ao mundo que, de uma certa forma, é novo para nós, porque uma experiência como essa de você passar por uma doença grave te traz uma possibilidade nova, um mundo novo, algo que você tem que renascer, realmente nós estamos renascendo a cada dia, e eu acredito que essa pandemia está fazendo com que nós possamos realmente recomeçar e entrar num mundo novo de uma outra forma, com talvez um pouco mais de sensibilidade até, porque nós estamos assim, aprimorando os nossos sentidos, né, Júlia? Eu acho que a Júlia tem um pouco a acrescentar sobre tudo isso também, né? Então, é tão bom, né, ouvir vocês, queridas mosqueteiras, né, e pensando um pouquinho que, na verdade, essa ideia da velhice talvez é um grupo que, num certo sentido, tem sido muito pouco falado em relação à questão da saúde mental, né? não sei, talvez porque ainda prevaleça um conceito ou uma ideia de que a velhice é o fim da vida e acabou, não adianta investir muito numa pessoa idosa porque ela vai morrer logo, né? Esse primeiro pressuposto já está indo por terra porque a velhice, né, que ainda é chamada a partir dos 60 anos, talvez são revisões importantes, né, mas o que define o processo do envelhecimento não é a idade cronológica, né, tem conceitos psicossociais, tem várias questões para pensar, né, que a idade cronológica não importa, né, é claro que tem algumas coisas que são mesmo típicas da passagem do tempo, né, o enrijecimento das juntas, os olhos que já não enxergam tão bem, os ouvidos que não ouvem tão bem e tal, mas tem pessoas de muita idade que não tem problema, né, não tem adoecimento, não tem muita idade, e como você até trouxe o seu exemplo, né, Karina, não é uma, o glaucoma, né, que é muito novo para você, daqui a pouco você, conhecendo você, você vai inventar vários outros jeitos de lidar com isso, né, nós já conseguimos usar o áudio nos whatsapps, enfim, a gente vai conseguir várias coisas, aumento de letra e tal, mas o que mais acho que define o envelhecimento, talvez, no sentido psíquico, é o enrijecimento, é a não flexibilidade, a não possibilidade de abertura para o novo, isso talvez seja mais complicado, né, e aí a gente pode dizer que tem jovens que tem alma de velho e velho que tem alma de jovem, então não é a idade cronológica que define, sim, e aí, retomando um pouquinho a ideia do conceito de educação para a morte, nós podemos aprender até o final da vida, tem que estar disposto, né, hoje, existem vários recursos de atendimento online, gratuitos e tal, eu pergunto, quantos idosos procuram, quantos idosos, usando ainda o conceito cronológico erroneamente, mas, enfim, eles estão procurando, existe espaço, né, eu queria fazer uma certa provocação aqui na nossa roda, né, não sei se é oportuno ou não, se não for, vocês me caçam a palavra, mas a gente poderia trabalhar um pouquinho com o que aconteceu com o nosso querido ator, né, que foi realmente uma situação inadequada, maneira como foi noticiado, a exposição da carta e tal, mas eu fico o tempo todo pensando que se a gente não tivesse acesso ao conteúdo do que está naquela carta, é um tapa muito importante sobre como a sociedade atual e principalmente a sociedade brasileira lida com as pessoas de idade, né, quer dizer, muitas vezes as pessoas precisam falar e são silenciadas, ah, mas você é velho, você não tem voz, não tem palavra e tal, não praticamente não se fala sobre o suicídio de idosos, quando você vê a questão do suicídio ou das tentativas de suicídio, a foco principal é nos jovens, claro, os jovens são jovens, têm a vida pela frente, é um holocausto silencioso, como falou Pessine, Karina e nós temos pensado muito nessa questão, mas o quanto se fala, por exemplo, de um idoso, né, que na verdade se sente agora, né, mais ainda, mas que já se sentia solitário, sem espaço, sem poder fazer nada, sem perspectiva e tal, e aí, como é que fica isso? A gente quase não vê notícias, repercussões, discussões sobre suicídio entre idosos, e é ainda o grupo onde eles mais acontecem, e se não é via o suicídio o ato que leva à morte, mas autonegligência, comportamentos autodestrutíveis e tal, eu não sei se a gente está puxando a brasa aqui um pouco para as nossas sardinhas, mas eu penso que é uma discussão que a gente deveria fazer, e nós temos aqui pessoas que podem falar muito. muito importante. Karina, acho que você, como experta em suicídio, acho que poderia trazer para nós assim, como você viu tudo isso, como que te impactou, para mim foi muito importante, porque eu percebi muita solidão, morrer num sítio sozinho, deixando aquela carta tão inspiradora para todos nós, para dar uma reflexão, para a gente pensar como é que a nossa sociedade está vivendo, até porque ele fala no final, cuide das crianças, então, eu acho que, como nós sempre falamos, a questão do sentido existencial que talvez tenha se trabalhado com as crianças desde cedo, para que elas possam valorizar a sua própria vida, mas acho que sobre suicídio, Karina, você tem a palavra. Eu destaco um trabalho que eu acho muito bonito, da Minaio, ela é uma estudiosa fazendo essa correlação do suicídio com os idosos e aí eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o trabalho dela, mas também levanto a questão de que é extremamente incorreto a gente publicar cartas de despedida embora, ela foi propagada e ela deu realmente um chacoalhão na gente, o que a gente não precisa ficar buscando mais culpados, porque já está posto, a carta foi divulgada e não está no nosso papel a gente ficar só criticando o fato de ter violado, ter sido violada as normas da Organização Mundial da Saúde para a questão da Prevenção. Então, assim, essas questões de ter sido publicado ou não, agora eu acho que não é o nosso foco, o nosso foco é o assunto que foi trazido à tona, que é exatamente essa necessidade quando ele fecha a carta falando da gente cuidar das crianças de hoje. E eu acho isso muito importante, porque isso está sendo, inclusive, um precipitador para a gente estar conversando sobre como realmente a gente tem cuidado e dado o acolhimento para os idosos, para aquele que fica sem esperança e não é somente o idoso, mas a pessoa. Para falar sobre esse assunto, eu peguei um trechinho que eu já tinha publicado no livro Suicídio e Gestalt e um trechinho do meu Rubem Alves e eu queria ler para vocês, para vocês, a gente ainda conversar e dialogar sobre isso. Está na parte que fala sobre buscando um sentido de vida e aí eu pego então, está no livro Retorno e o Terno de Rubem Alves que ele começa assim, perdemos a alegria porque pensamos que ela virá no futuro, depois de algum evento portentoso que mudará a nossa vida, mas a vida, o que é isso? Como diz o Rio Baldo, vida é noção que a gente completa, seguida sim, mas só por lei de uma ideia falsa, cada dia é um dia. E a gente fica esperando que ela haverá de chegar depois da formatura, depois do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da morte do marido, da morte da mulher, da aposentadoria. E ela não chega porque a alegria não mora no futuro, mas só no agora. Ela está lá, modesta e fiel, no espaço da casa, no espaço da rua. Se não a encontramos, não é culpa dela, é culpa nossa. Nossos pensamentos andam muito longe dos lugares onde ela mora e por isso nossos olhos não a podem ver. Como dizia o Mário Quintana, quantas vezes a gente em busca da aventura procede tal e qual o avô infeliz em vão em toda parte os óculos procura tendo-os na ponta do nariz. Velhice é quando se percebe que não existe no futuro nenhum evento portentoso por quem esperar como início da felicidade, mas isso não será verdadeiro para a vida inteira? Porque, por isso, talvez os jovens devessem aprender com os velhos que é preciso viver cada dia como se fosse útil. A alegria mora muito perto, basta esticar a mão para acolhê-la sem nenhum esforço, mas para isso seria necessário que os nossos olhos fossem iluminados pela luz do creposto. Então, acho que a morte do ator traz um convite para a gente refletir, a gente não ficar vivendo a cegueira, a cegueira de a gente falar que está tudo certo não está certo. Existe uma desesperança no mundo que a gente precisa olhar e uma desesperança por essa falta de espaço que a Júlia apontou. Hoje em dia não existe espaço para se preocupar com o sofrimento do idoso e de muitas outras pessoas, mas eu acho que a gente recebe um convite muito importante para a gente refletir a respeito da maneira como a gente está fazendo mudanças e mudanças e o futuro só vai acontecer se a gente cuidar do aqui agora. E é isso que a gente está fazendo com essa ação de a gente fazer essa roda de conversa. Passo a palavra para as meninas também. Como a gente liga e desliga o microfone, às vezes tem um tempinho de espera entre poder ligar o microfone de novo, mas eu queria fazer uma fofoca com vocês. A Karina gosta muito do Rubem Alves, mas não é só ela não, viu? Ele traz ensinamentos e reflexões que são muito importantes e interessantes. E em algum, eu infelizmente às vezes não tenho referência e tal, mas tem um escrito dele, também não tem o texto todo, então ele fala assim, que a gente tem na atualidade lidado com a morte como um inimigo a ser combatido a todo custo. E aí ele diz, seria muito mais interessante que a gente se aproximasse da morte, que ela fosse conselheira e que fosse muito importante que a gente ouvisse mais os poetas. Eu posso estar misturando duas citações dele, mas eu lembro, então tem uma questão importante e a Covid tem trazido essa discussão, né? Queria jogar mais uma provocação aqui talvez para nós pensarmos, né? que essa ideia de combater a morte e tal, em tempos pré-pandemia, era uma coisa que a gente estava criticando muito, discutindo, e tem a questão da distanásia, de prolongar as vidas a todo custo e tal, e as UTIs para quem, de que jeito e tal, aí vem um viruzinho sem vergonha, né? E muda uma série de coisas e de novo nós estamos vendo os médicos salvadores, e agora a gente dá muito valor a esse médico salvador, na possibilidade de que vidas são salvas mesmo por tratamentos intensivos e tal, então eu fico pensando, sim, a gente tem que ouvir os poetas e vamos ouvir o Rubem Alves e o Carlos Dumont de Andrade e o Saramago com o Ensaio da Cegueira, até eu não sei onde foi falar meu livro, que eu queria reler agora, que eu acho que tem todo sentido, e nós estamos de novo revendo questões que são muito importantes, mas de qualquer maneira, essa possibilidade da conversa, da comunicação, de poder ouvir, por que que um idoso diz eu não quero mais viver? Isso não quer dizer que ele é suicida ou que ele vai se matar, né? Mas quer dizer que, e aí, Carina, achei muito interessante isso que você falou, o futuro é o futuro, a gente viu agora que eu tinha 500 mil planos para esse 2020 quando eu fiz o Tintin no final do ano, né? E olha só, no mês de março mudou tudo, né? Então, esta ideia de viver o presente é uma situação muito interessante e é muito interessante para quem é idoso, para quem sente que não tem mais perspectiva, não tem futuro, né? O que é o futuro? futuro, né? Então, eu não sei se eu desviei um pouco o assunto e tal, mas são questões que eu tenho refetido muito, né? Fui provocada para falar sobre a Scrépio e Quirom. O Scrépio é o salvador e o Quirom é o cuidador. Agora, nós temos um desafio tremendo que é juntar o salvador com o cuidador, né? de forma a poder dar um pouco de conforto e de cuidados no meio dessa parafernália intensiva que a gente tem visto nas UTIs. A gente não está lá na linha de frente, mas a gente está refletindo. Queria trocar com vocês essas ideias. Enfim. Eu acho que você complementou bem tudo o que a Karina nos trouxe, né? A Karina trouxe essa questão da transitoriedade nas palavras do Rubem Alves e até ele cita a Mário Quintana que também é um poeta que eu gosto muito e leio bastante quando ele diz que a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco escurecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Eu acho que a grande angústia realmente do ser humano e inclusive agora essa pandemia vem reforçar mais é saber que a morte existe e que ela é universal. Todos nós vamos passar por ela, né? Então isso traz para nós por outro lado como a Karina bem trouxe esse sentido existencial do aqui e agora. Acreditar nessa possibilidade de nós nos desenvolvermos e nos aprimorarmos hoje para que amanhã a gente possa enfrentar uma outra situação se ela vier ou se ela acontecer porque é como você falou, né, Júlia? A gente estava fazendo planos para daqui um mês daqui dois meses e de repente os planos todos foram água abaixo. Nem sei quando é que poderão voltar esses sonhos esses desejos esses planos que nós tínhamos, né? Então eu acredito muito nessa questão da tendência atualizante do Rogers quando diz que nós sempre procuramos nos desenvolver e nós temos dentro de nós essa energia essa capacidade de educar no que a gente quer e tem que ser hoje e tem que ser agora. Eu sempre costumo lembrar dos ditados das frases que a minha avó me falava sempre que é aquele futuro a Deus pertence como quem diz. Não adianta você ficar preocupada com o futuro porque o futuro a Deus pertence você não sabe como é que vai ser e o cuidar da vida porque a morte é certa. Então veja são duas frases que se complementam o seu futuro a Deus pertence vamos cuidar da vida agora porque daqui a pouco a morte chega. Então você veja são situações que vão nos instrumentalizando de alguma forma desde pequenos e por isso Júlia eu concordo muito com você que falar sobre a morte tem que começar cedo encarar com naturalidade a minha geração participava dos rituais de fúnebre eu os velórios eram na casa a cortina preta e a gente encontrava com os primos era uma brincadeira só quando chegava a noite tinha uma canjinha bem gostosa bem cheirosa que aquela tia fazia para matar a fome dos presentes a casa cheia então você brinca com os primos depois tinha a missa de sétimo dia que era assim um ritual também bastante interessante porque tinha um tapete preto com uma cruz bordada em dourado as quatro velas e a gente estava pensando lembrando daquela pessoa e de uma certa forma encomendando para que Deus tomasse conta dele então veja é uma aproximação natural e a aproximação com a velhice também tem que ser assim porque eu não sei se aconteceu com você mas a gente não vai percebendo que você está envelhecendo é um processo lento então você vai ocupando um outro papel ali na sociedade na sua família é uma coisa diferente eu acho que essa percepção quando a Karina fala da questão do adoecimento do que ela passou e que ela teve que se superar nessas questões de retomar uma vida depois de uma doença grave eu senti muito vou até contar repartir com vocês isso quando eu tive o câncer de mama e eu fiquei em licença para cirurgia tratamento tal e coisa quando eu voltei para trabalhar e vocês sabem que eu trabalhar na oncologia quando eu fui atender a primeira paciente nesse meu retorno era uma paciente com câncer de mama e eu me identifiquei com ela naquele momento eu falava eu não sou profissional eu sou colega dela eu sou companheira nós estamos na mesma situação foi difícil para mim retomar o meu papel de profissional ali lidando com aquelas pessoas porque eu tinha passado pela mesma situação então você veja essa transformação que nós temos que ter retomar papéis renascer eu gosto muito desse termo renascer porque é você encontrar dentro da sua essência novas possibilidades você retomar aquela possibilidade de criar uma vida diferente embora você esteja no mesmo ambiente com as mesmas pessoas então acho que isso tudo vai fazendo com que a gente tenha a possibilidade de passar por tudo isso e retomando acho que eu fugi um pouquinho desse assunto que você trouxe né Júlia mas eu acho que esse sentido existencial que nós vamos para a nossa vida a todo momento aqui e agora porque a cada momento nós estamos vivendo situações diferentes inusitadas desconhecidas vai fazendo com que nós tenhamos a força suficiente a energia suficiente para resgatar na nossa essência um sentido existencial então educar para a morte eu vejo que é nesse sentido educar para a vida nessa possibilidade de você fazer com que as pessoas procurem cada vez mais esse sentido para a sua própria existência esse sentido que traz faz a vida valer a pena e muitas vezes para a pessoa idosa que é o foco da nossa atenção hoje a pessoa idosa ela não está tendo estímulos e incentivos para que ela possa perceber que dentro de si ainda existe um sentido para a sua própria existência que a vida ainda vale a pena os suicídios como você falou bem trouxe né Júlia a Karina também é uma estudiosa disso na terceira idade na idade mais avançada muitas vezes é camuflado esqueceu de tomar o remédio abusou da dose ou então uma queda que talvez seja até provocada são coisas que não se dá muita atenção a família esconde porque imagina como que o idoso vai se suicidar nessa faixa etária porque eu não cuidei eu não percebi isso então veja são várias as situações que nós temos que repetir essa falta de sentido talvez seja o ponto principal da gente realmente estar primeiro inaugurando e eu acho que a pandemia nos deu não sei se vocês sentem dessa forma mas eu tenho sentido que tem tido uma inversão antigamente há pouco tempo atrás antes pandemia a gente tentava fazer do real um virtual é como se a gente falasse assim eram dois mundos a parte e eu não sei se vocês perceberam mas eu tenho sentido muito que a gente tem transformado agora o virtual no real porque é isso que a gente está fazendo agora a possibilidade da gente estar realmente juntas é através e por meio do virtual da tecnologia agora a gente também está tendo a oportunidade de utilizar a tecnologia a nosso favor que antigamente eu acho que antes da pandemia eu via quase um processo eufórico da gente inclusive conseguir se defender dos conflitos relacionais pela internet é como se a internet funcionasse como um escudo e hoje em dia a gente está conseguindo acessar e utilizar o nosso serviço porque é o momento e a gente utiliza a tecnologia para nos beneficiar daquilo que é a importância da relação humana da mesma forma eu vejo o quanto realmente a gente tem se aproximado por meio da tecnologia então aquilo que a Júlia falou do texto do Rubem Alves o nome da crônica é a complicada arte de ver que traz exatamente esse convite da gente está voltando também porque olha só com o ensinamento do Felipe Arrie que ele fala que nós tivemos a primeira fase como você bem falou Nelly você foi da época em que a gente falava de mortes da morte então é a morte domada acontecendo se morria em casa e a morte fazia parte do nosso dia a dia quer dizer não era uma coisa a se combater e hoje em dia você entende que assim a gente está tendo mortes em casa isso eu também eu acho muito peculiar desse momento porque hoje em dia a gente não teve estrutura inclusive está se fazendo para ter os hospitais que comportassem todas as pessoas que foram contaminadas pelo covid mas hoje em dia a gente fala morre-se em casa muitas vezes não tem inclusive pela falta de estrutura dos hospitais porque a gente não estava imaginando eu acho que o mundo inteiro nós fomos pegos de surpresa porque o mundo inteiro precisou entender que dentro de casa seria o lugar mais seguro e aí eu acho que a morte começou a voltar para o nosso dia a dia no nosso cotidiano eu acho que isso é importante também porque a gente também está tendo uma inversão de todos esses conceitos que a gente tem estudado tem trabalhado e que foi muito bem exposto e ensinado pelo Felipe Arrie que agora a gente está tendo uma inversão inclusive as pessoas que combatiam os profissionais da saúde os médicos os ditos que a Júlia traz como salvadores eles também estão sendo ameaçados e eles precisam também se rever e garantir a imunidade eu acho um processo aí que é uma oportunidade para a gente refletir tanto sobre a nossa área não sei como é que vocês veem isso percebem eu senti eu senti Karina que você já abriu um tema para uma próxima conversa que seria a relação dos profissionais de saúde com a morte porque eu acho que os cursos de graduação eles não trazem não incentivam nenhuma reflexão sobre isso acho que o mais importante são esses espaços que a gente traz não ensinar porque nem nós sabemos o que realmente é a morte mas para a gente poder abrir espaços para reflexão e para ponderações e para pensamentos sobre o que será isso como será que acontece porque os profissionais de saúde muitas vezes eles se colocam se colocam numa linha imaginária que nós somos os salvadores e eles são quem a gente tem que salvar mas essa linha é muito tênue e muitas vezes as coisas se misturam ali então talvez seja um tema para uma próxima roda de conversa nossa o que você acha Júlia? eu pus uma provocação mas ela ela talvez precise mesmo de mais tempo para a gente pensar e refletir hoje a gente está vamos dizer preocupada com a questão do envelhecimento e então eu queria retomar uma questão que vocês trouxeram que é a questão do sofrimento existencial essa é uma discussão importante porque até a gente ouvia muito isso que assim a gente tem coisas muito mais importantes para pensar a questão da economia a questão do trabalho a questão de ser produtivo e tal e a própria questão de cuidados envolvia fundamentalmente os cuidados físicos referente aos sintomas da doença e tal e o tratamento vamos dizer do sofrimento emocional existencial espiritual que muitas vezes está presente ainda é relegado porque não temos profissionais de saúde mental e não estão preparados e tal mas é uma questão que eu queria refletir com vocês que eu tenho lido bom primeiro que eu acho que é muito importante que seja ofertado para os idosos estimulado e tal e eu tenho tido algumas experiências interessantes porque eu sou uma psicóloga que atua também na hidroginástica que infelizmente agora eu e todos os meus amigos estamos alijados do clube fechou porque não podem entrar na piscina e tal mas assim eu converso sempre conversei muito com as minhas colegas que muitas delas são mais velhas e elas faziam comigo um tipo de pseudoterapia aquática em que elas falavam das suas dificuldades dos seus problemas e eu sempre incentivava mas que tal você procurar um terapeuta o que você acha poder ter uma situação mais contínua significativa e tal mas eles continuavam preferindo a pseudoterapia aquática comigo mas fato é que falavam se abriam e tal e eu muito cuidadosamente estava uns pequenos toques e tal aliás esse é um projeto que eu talvez estou pensando é na linha psicoeducativa que a gente tem discutido que a Nina tem trazido e tal mas uma coisa que eu tenho observado agora eu li em reportagens e tal que houve uma procura significativa não só de pessoas não estou falando de pessoas idosas agora estou falando em geral de pessoas que buscam a psicoterapia online muito mais do que buscavam é presencial a Karina até fala um pouquinho dessa coisa que a internet que a gente às vezes se escondia atrás e tal e eles estão vendo que é isso mesmo as pessoas não tinham coragem de ir presencialmente para não ter o preconceito não ter o estigma ou porque elas achavam fraqueza ou não sei o que e agora estão procurando os atendimentos e tal porque há uma preocupação está começando a aparecer os primeiros documentos da Organização Mundial da Saúde e de outros não que seja uma novidade porque a depressão seria o grande ou é o grande problema para se pensar nesses anos que vem aí mas com a pandemia isso aí aumentou de uma maneira significativa né porque de fato as pessoas confinadas parece que é uma prisão que é falta de liberdade que não pode isso não pode aquilo em muitos casos é né mas é também um momento precioso de reflexão de pensar de tal e essa procura pelos atendimentos online e tal talvez seja não que eu acho que é melhor não acho que é melhor enfim mas está tendo um efeito a ser estudado as pessoas estão procurando muito mais isso porque o sofrimento existencial agora está mais desvalidado vamos dizer por todas as coisas que as pessoas estão vivendo então não fica feio não é fraqueza não é uma coisa secundária e tal está se tornando uma coisa primária então é muito importante as pessoas poderem conversar e poderem conversar sim até chegar a um trabalho psicoterápico mais profundo se elas quiserem ou alguma outra coisa que implica no cuidado de saúde mental que é uma questão bem interessante o que vocês acham? Julia eu acho que eu concordo com você que a procura tem sido maior também eu acho muito interessante uma das coisas que eu tenho percebido é que quando a dor é percebido nos meus atendimentos também quando a dor com meu cliente porque agora eu tenho feito atendimentos online quando a dor dos meus clientes é muito grande alguns pedem e fecham a câmera e isso tem sido muito interessante perceber que aí a gente também pode abrir uma outra roda de conversa para conversar sobre as mudanças nesses atendimentos e assim hoje felizmente a gente está se beneficiando da tecnologia inclusive as pessoas que não vinham procurar presencialmente achavam que não era uma coisa possível estão acessando os atendimentos online por quê? porque a gente foi obrigado como a Nelly falou um pouquinho há pouco tempo ela falou da questão da solidão a gente está recebendo um convite de primeiro ficar em casa e depois de confrontar a nossa morada existencial e evidentemente quando a gente começa a olhar para a gente ter tempo para a gente olhar para a gente vem à tona a questão da solidão e vem à tona várias necessidades inclusive de você resolver pendências que o dia a dia corrido não fazia com que a gente parasse para pensar então assim esse também é um outro momento peculiar que a gente precisa entender que óbvio a gente entrando em contato com a gente dentro de casa a gente vai sendo convidado a olhar para mazelas que há muito a gente agora não tenho mais tempo agora a gente tem tempo inclusive para se autoconhecer para tentar cuidar de alguns conflitos por exemplo pessoas que moram dentro de casa e aí com outras pessoas isso também é uma coisa que traz muito sofrimento não por acaso que houve um aumento de pessoas com violência doméstica de mulheres que são agredidas porque tudo isso vai manifestando esse sofrimento que o sofrimento ele vem sendo apresentado por várias facetas né e a gente precisa cuidar disso mesmo esse tempo né Karina que você está dizendo que nós temos a mais esse tempo que nós temos agora mais possibilidades do pensamento da reflexão traz também essa questão das relações né das relações que muitas vezes já não estão boas e naquele momento aquilo se potencializa né como eu já disse a gente tem um olhar mais dramático sobre tudo isso né um olhar mais até negativo mesmo pelas nossas percepções então se intensificam se potencializam né essa solidão essa necessidade de conversar com alguém e quando você fala até que a que a pessoa desliga a câmera pode ser interpretado de várias maneiras esse desligar a câmera de você não não poder ver a reação visualizar a reação facial o comportamento daquela pessoa pode ser um choro pode ser um desespero então veja as pessoas ainda tem um resquício de vergonha em estarem trazendo seus problemas para um profissional parece que ainda mais a pessoa mais idosa ela acha que ela já está feita ela já está pronta como é que eu vou agora mexer nesse conteúdo de tanto tempo atrás vou percorrer esse passado como é que isso vai será que isso vai me trazer um bem será que isso vai me fazer mal então você veja são situações que evocam né uma uma tristeza uma dificuldade de repartir aquele sofrimento o sofrimento existencial o sofrimento emocional ele é muitas vezes ele é bem maior do que um sofrimento físico e uma dor física a dor física tem medicamentos tem várias possibilidades de alívio agora a dor existencial a dor emocional é só aquela pessoa que pode resolver com a ajuda de alguém ou então ela tem que se resolver por si mesma nessa superação que muitas vezes é difícil né então essa busca de um de um de um apoio de um suporte acontece muitas vezes né Júlia na hidroginástica eu também faço também não estou podendo ir isso acontece espontaneamente parece que é mais fácil para a pessoa nós tivemos aqui em Campinas uma experiência muito exitosa no Sesc aqui de Campinas eu uma médica e uma fono a gente participou de um daquele grupo que eles têm já há muito tempo acho que foi um dos primeiros grupos aqui no Brasil o Sesc foi pioneiro nessa questão dos grupos de terceira idade e eles a gente participou com uma um jogo de palavras assim a vida com vida mas o com era com N como de convite entendeu a vida com vida a refletir a vida com vida a pensar a vida com vida a se preparar a vida com vida a envelhecer então foi uma experiência muito interessante que a gente realizou por dois anos a gente trabalhou nisso depois por problemas a série de falta de possibilidade da nossa e deles também a gente parou com isso mas era assim com muitas presenças porque é o que eu volto então a dizer quando elas estão em grupo e é de uma forma assim espontânea elas têm mais coragem até vou dizer coragem mesmo de se expor de falar o que estão sentindo uma uma dar suporte à outra então talvez armar ou a gente poder oferecer um espaço assim talvez até virtualmente daqui pra frente não sei fosse interessante pra gente poder estar junto com essa população concordo eu acho bem interessante quando a gente pensa nessa questão da saúde mental e tal uma das primeiras coisas quando surgiram as questões da pandemia e tal os primeiros documentos sobre saúde mental e tal uma das coisas apontadas sempre foi assim busca ajuda e pode ir no profissional isso não é fraqueza não é vergonha e tal mas eu acho que a gente precisa aprofundar e desenvolver um pouco mais essa ideia né que eu acho que é bem interessante pra gente pensar achei muito legal essa ideia da roda né quer dizer nós estamos fazendo essa roda mas a gente pode pensar em outras com talvez um desafio seja assim como é que a gente vai fazer um negócio presencial virtual sendo que é difícil entrar nessas plataformas e tal né não sei se a gente vai conseguir agora mas a ideia de poder conversar com os idosos e ouvir né porque eu tava pensando numa coisa que a Simone de Beauvoir falou naquele livro A Velhice né aquela bíblia né que a grande questão do envelhecimento é assim é o dia que você se percebe velho né e aí você diz puxa agora eu cheguei né tô na velhice o que isso significa o que que isso vai trazer pra mim né mas ela dizia isso é uma percepção e um conceito subjetivo só que ela dizia mais a sociedade faz a sua parte e diz né e põe o dedo no seu nariz e diz não agora você tá velho se bate as duas percepções tá bom mas se não bate seja por um jeito seja pelo outro é complicado então esse processo do envelhecimento ele é muito importante né um tempo atrás aí na nossa fala foi falado as universidades da terceira idade até os pitinha que tem um programa bem legal sobre a questão da participação de idosos em matérias ou em atividades e coisa desse tipo é bem interessante mas eu observei em alguns que assim na verdade os encontros eram pra fazer festinha pra fazer não sei o que pra festa de fantasia não sei o que que é um pedaço da moeda né falta o outro pedaço que é assim e aí como é que é viver esse novo período o que que significa e quando tem o adoecimento os lutos né e você trazer uma linguagem da psicologia que seja acessível a essas pessoas e a validar aquilo que que elas estão sentindo as dúvidas as questões né eu eu digo que assim eu dou uma disciplina né psicologia da morte há muitos anos né e ela tá mudando de perfil a cada ano que passa né mas durante um tempo eu tinha o pessoal da terceira idade né e era muito o que eles chamam de terceira idade que é um conceito meio complicado mas enfim quem que seja e eles vinham fazer uma disciplina que tinha esse nome psicologia da morte e um ano aconteceu uma coisa muito estranha porque tinha três vagas três vagas não é nada mas era possível porque tinha muitos alunos a graduação e tal né mas um ano houve um problema na secretaria se inscreveram 20 e aí eu tive que fazer uma reunião com eles pra decidir quem seriam os três que ficariam né e aí foi muito interessante no fim ficaram não chegaram a 20 alguns desistiram e tal mas eles usavam os critérios os mais variados o primeiro foi assim quem é mais velho porque tem menos tempo né e outro porque tinha uma tal condição em casa e tal o que demonstra que as pessoas querem conversar assim talvez falta espaços e lugares pra esse tipo de coisa né porque eles vêm sim eles querem falar e tem muito sofrimento que não é autorizado inclusive pelos filhos ou pelos netos né porque é muito difícil eventualmente lidar com comportamentos depressivos ou falta de vontade de viver e tal mas isso não quer dizer que a pessoa vai se matar isso quer dizer que a pessoa precisa falar sobre isso né isso ser validado então acho que a gente tem alguns desafios né nos projetos aí que estão ocorrendo né capitaneados aí pela pela Karina com facilitação de várias pessoas e tal mas da gente pensar quando puder ser presencial mas enquanto não puder como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira virtual né essas rodas de conversa um grupo uma ou duas sei lá pra falar do processo mesmo do envelhecimento e todas as suas questões né eu acho que esse eu acho que essa essa proposta que você está trazendo essa iniciativa que você está propondo pode ser que a Paula dê um jeitinho né de a gente poder colocar mais pessoas na roda e trazer mais possibilidades de encontros de roda de conversas mais ampliadas maiores porque inclusive você veja bem né Júlia quando a gente você fez esses grupos no SESC a médica que acompanhou aqui é uma geriatra e também com especialização em cuidados paliativos e foi tão interessante que as pessoas sentiram tão à vontade pra falar desse assunto da morte do envelhecimento da finitude que até o testemunho vital foi proposto e fizeram então isso você veja uma situação bastante inusitada porque foram cinco seis encontros que nós tivemos e culminou com tudo isso de elas poderem fazer o testamento vital de como elas gostariam de ser tratadas de ficar adoentadas de como elas gostariam que fosse a sua morte enfim você sabe o que isso significa a dificuldade da gente chegar nisso em seis encontros nós chegamos com uma espontaneidade com a felicidade de todos então isso foi muito interessante então existe essa possibilidade como você falou eu concordo elas estão esses idosos estão ávidos e não eram só mulheres não porque geralmente são muitas mulheres mas os homens também muito não está entrando a minha imagem acho que por enquanto aliás entrou agora entrou então o que eu falei acho que foi ouvido então acho que quem está assistindo a nossa roda de conversa compreendeu tudo o que eu falei eu acho que o importante é isso abrir espaços propor difícil eu acho que vai ser difícil os desafios vai ser um baita de um desafio mas eu acho que se tiver perseverança a gente vai conseguir com a ajuda de pessoas que possam nos ajudar nessa questão técnica eu acho que a gente poderia até propor sim porque talvez assim online virtualmente as pessoas têm até mais facilidade porque algumas algumas idosas que participavam da Universidade de Transferidade lá da PUC que eu também ministrava a aula muitas delas deixaram muitas vezes de comparecer por não ser quem a transportasse a locomoção era difícil outras então tinham algum problema de adoecimento e não poderiam mais ir se fosse virtual talvez a gente pudesse abranger esse público muitas vezes tem dificuldade de locomoção dificuldade de por um adoecimento que são acalados a gente poderiam participar o que vocês acham? Eu acho muito importante Gente só uma pequena interferência rapidinha quando a gente não estiver falando lembra de desligar o microfone porque está interferência e diminui a qualidade da fala só um pitacozinho eu mandei no chat mas eu não sei se vocês estão vendo tá? eu já tinha começado então eu vou dar volta Júlia Júlia você está ficando uma expert mesmo em tecnologia está sabendo lidar direitinho até com a qualidade do som muito bem parabéns conseguiu eu acho isso que está acontecendo na nossa roda de conversa maravilhoso né porque é isso por isso que a gente tem que criar momentos e espaços para a gente um aprender com a outra né e eu acho muito legal porque é bacana isso né a Júlia trazendo esse cuidado é um cuidado mas ele só é possível quando a gente está em agrupamentos que exatamente é muito vai ao encontro do que a Júlia acabou de propor e você sabe que eu estou achando lindo né porque essa proposta né que você traz da gente levar e estender como se fosse um cuidado e é um cuidado porque é uma ação que a gente pode beneficiar os idosos e que a gente pode utilizar né com ajuda tecnológica principalmente da Paula que está nos favorecendo esse esse encontro mas assim você sabe que eu me dei conta assim a proposta ela só acontece quando a gente tem a esperança e eu acho muito bonito porque essa proposta que se origina agora nessa conversa entre nós é está mostrando quase como se fosse o antídoto do sofrimento existencial que Júlia tocou né sobre um ponto importante da gente conversar porque eu acho que o sofrimento existencial ele tem tende a ser aliviado ou pelo menos é cuidado quando a gente se coloca junto né é juntos somos mais fortes né esse é o ditado popular e aí assim é muito esperançoso ver que originou né e deu deu origem a esta ação inclusive esta roda de conversa é uma das iniciativas num programa que nós estamos fazendo que é o somos mudanças ações do aqui agora né então eu acho que assim foi precipitador aquele que precipitou a dor por todos nós nos sentirmos impotentes nesse momento de pandemia e que a gente se junta né teve um dos as trocas de whatsapp da Júlia entre Júlia eu Paula e Nelly que foi lindo né que a gente demonstrou a nossa emoção e a nossa vontade da gente fazer esse essa roda de conversa acontecer então assim o antídoto talvez do sofrimento existencial seja primeiro agregar as nossas forças e as forças de muitas pessoas que a gente imagina que estejam em sofrimento a gente fazer o convite e convite a pessoa entra ou não participa ou não e a gente poder propor espaços para que a gente possa fazer novas propostas que é no sentido de ter esperanças né de ter bolações juntas dentro disso que você falou Karina é interessante a gente pensar né que só na pessoa na imagem cadê Nelly tô aqui tô aqui complementando isso tudo que a Karina falou esse cuidado que nós podemos oferecer eu acredito que só da pessoa saber que existe pessoas preocupadas com essa situação só de saber que esse convite vai chegar até ela porque nós estamos querendo cuidar dessa pessoa já é um um alívio muito grande já é um conforto pro coração dessa pessoa eu não estou esquecida porque muitos dos idosos eles são esquecidos então talvez a gente pensar mesmo e expandir essas possibilidades para essas casas de repouso que muitas vezes não tem um profissional da psicologia que possa dar esse suporte e a gente poder entrar virtualmente nessas casas e poder fazer essa visita a eles reuni-los para que a gente possa ouvi-los e eles entenderem compreenderem que nós estamos abertos a eles que nós nos preocupamos com eles e nós pensamos neles eu acho que isso já é realmente um antídoto e um grande uma grande iniciativa que vai trazer conforto para muitos deles eu escuto vocês falando aqui em silêncio muito emocionada porque eu venho com uma proposta de auxiliar vocês a fazer uma roda de conversas e vocês vão se reinventando e estão trazendo informações de tanta valia e parabéns para vocês enquanto vocês conversavam eu ficava pensando como é que a gente proporciona estímulo e incentivo para esse protagonismo do idoso o envelhecimento é um assunto que me interessa já foi objetivo já foi objeto do podcast e como é que essa como é que a gente empodera um idoso para ele participar da transformação digital para ele que já considerou como ele disse a minha vida já está pronta e mexer em questões do passado então quando vocês vão trazendo tudo isso surgem diversas ideias e muitos bons trabalhos fazendo um link com o que a Júlia disse falando da velhice da Simone de Beauvoir no direito o que acontece na política e no direito o idoso ele é enxergado mais ou menos como um peso e isso reflete o próprio olhar que eles têm sobre eles então quando a gente fala da reforma tributária aonde se atribui a maior culpa a aposentadoria dos idosos quando a gente chega num shopping para estacionar o carro a maior parte das vagas são para os idosos então a falta de entendimento da maior parte das pessoas de que essas prerrogativas elas são legítimas e o olhar com que as pessoas levam para isso só aumenta o descuidado do idoso consigo mesmo porque ele também começa a se sentir marginalizado do processo e hoje a transformação digital ela traz para a gente um crescimento e uma evolução que não está mais presa no corpo então se você consegue se manter ativo consegue acompanhar dentro do seu limite claro o que vem acontecendo você participa de rodas de conversa você gera novos projetos eu vi uma matéria outro dia uma idosa estava sendo entrevistada e ela disse assim eu sou idosa e o idoso tem uma forma de dirigir por favor me respeite eu ando nos limites de velocidade e isso mudou completamente para mim porque quando eu vi alguém andando mais lento mais na direita e via que era uma pessoa idosa ela está no estilo de dirigir e a gente tem que respeitar isso então quando vocês também vêm para a internet e vem a Júlia desde o começo nem precisava estar aqui na verdade porque a Júlia já deslita o microfone olha faz tal coisa foi a primeira que entrou na sala então quer dizer o idoso ele adquire o jeito dele de ser na transformação digital é isso que as pessoas tem que entender também então você vai entrar em sala de bate-papo no seu estilo você não precisa acompanhar o que está todo mundo fazendo conhecer todos os aplicativos não você precisa entender aquelas ferramentas mínimas que você precisa e depois marcar seu espaço então eu estou muito feliz vocês deram diversas deixas para diversos outros encontros então contem sempre comigo mas vocês são incríveis minha amada afilhada fada afilhada eu preciso falar uma coisa que eu acho divina em você primeiro você sempre nos apoiando para o nosso próprio empoderamento eu fico muito muito feliz e eu preciso contar uma partezinha do teu trabalho quando você inaugurou o Momento Cast e o Cucas eu ouvi um podcast de você conversando explicando qual que é a vantagem quais seriam as benfeitorias que um podcast pode oferecer e para você explicar o podcast você conversou com a sua mãe foi um momento muito bonito porque você faz uma aproximação para explicar o podcast você fala para a tua mãe para todas as pessoas que é como se a gente pudesse voltar aquele momento em que nós ouvíamos a rádio e eu acho tão lindo a maneira como você explicou essa iniciação do podcast que você começou a trazer essa possibilidade de levar momentos de escuta e que para mim tem sido poderoso nessa época que eu não consigo enxergar muito bem mas assim eu acho porque não por acaso que você está conosco e a gente e eu pelo menos posso falar talvez pelas meninas mas assim o quanto eu sou grata por você estar fazendo parte de nós das quatro mosqueteiras o quanto é muito bacana também ter você conosco participando desta roda de conversa Karina eu concordo plenamente com você tanto que quando ela surgiu eu já falei a quarta mosqueteira porque eu assisti esse podcast em que ela explica sobre esse processo e vi a mãe até você um pouco parecida com ela né Paula e ouvi sua mãe falando e até foi muito interessante porque eu me lembrava dessas novelas do rádio que ela comenta sumiu um pouquinho desculpa mas eu soube voltar tá vendo já foi um progresso pra mim e eu escutei esse podcast com ela conheci sua mãe inclusive e ouvi ela falando sobre as novelas no rádio então você é muito bem vinda claro você é um presente que a gente ganhou que a Karina trouxe até nós muito obrigada por tudo obrigada Paula né foi muito bom acho que a gente sempre né incluiu quer dizer nós somos quatro nós somos três em três e meio nós somos quatro inteiro gostei muito do que você falou né e eu acho que você ser não não ser psicóloga é importante porque dá um contraponto bem interessante para temas que a gente possa discutir nós estamos trocando aqui um pouquinho algumas ideias no chat essa é uma nova coisa que talvez a gente vai utilizar mais das próximas vezes para a gente começar já a pensar no encerramento né da nossa encerramento é uma não é uma boa palavra não é encerramento no sentido de nunca mais mas uma conclusão deste desta roda desta live né eu usei aqui no chat a ideia de últimas palavras aí a Karina já pensou em pitafio mas enfim que cada uma de nós pudesse nesse momento de finalização né porque já está dando um tempo mesmo né que a gente pudesse falar o que significou essa roda e uma proposta se é que a gente vai fazer outras aliás já surgiu durante a nossa conversa né então eu vou eu comecei e talvez vou tentar fazer uma primeira rodada desse encerramento dizer que foi muito bom ter trocado muitas ideias surgiram muitas questões nós não fomos atrás de respostas convergentes nós fomos sim atrás de reflexões né foi um grande prazer estar com todas vocês né e aguardando o momento da próxima tá então um abraço apertado eu não vou abraçar o computador eu posso eventualmente quebrá-lo mas que esse abraço seja assim ó tá e saudades muito grandes de vocês e acho que eu eu caí fora aqui não tô vendo vocês você está Júlia tá 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 sim tô tá bom então falei as minhas palavras aguardam vocês a Nelly voltou ah sim bom depois da gente vamos deixar as palavras finais pra Karina né eu quero me despedir também agradecendo essa oportunidade de estar com vocês mesmo que virtualmente já que a gente não pode estar juntos conhecer você Paula pessoalmente né te ver gostei muito de você você se agregou ao nosso grupo de uma forma tão carinhosa tão simples e tão confortável e você também tão acolhedora eu acho que faz parte do time agora não tem mais jeito né e eu queria agradecer a oportunidade acho que foi também muito produtivo esse nosso encontro a gente conseguiu abordar vários assuntos a gente conseguiu trazer ideias iniciativas que poderão ser realizadas com esperança né Karina com a possibilidade da gente confiar nessas nossas ideias acreditando tudo vai mais fácil né a gente acreditando tendo esperança as coisas acontecem né no aqui e agora nós não podemos deixar muito pro futuro porque o nosso futuro é hoje e eu queria só terminar dizendo uma frase da Cora Coralina que é uma também das minhas poetisas preferidas por tudo que ela viveu por tudo que ela foi por tudo que ela representa né nessa população idosa começando a escrever depois da idade já do envelhecimento com mais de 60 anos e acreditando na vida trazendo a visão dela de mundo aquele mundo tão simples de uma doceira né que transpôs tantos tantos obstáculos criou tantos filhos e depois de tudo isso ela se ela se traz todas aquelas aquelas palavras tão lindas de presente pra nós eu me identifico um pouco com ela por ter também começado mais tarde criado cinco filhos então eu acho que eu me sinto muito identificada com tudo isso que sempre a possibilidade talvez isso nós tenhamos que passar pros nossos idosos a vida só termina quando a gente morre enquanto a vida é esperança né enquanto a vida tem jeito né Karina então nós temos sim que acreditar que nós estamos vivendo nós estamos vivos enquanto nós estivermos vivos nós podemos produzir nós podemos ser ativos nós podemos ter prazer nós podemos brincar nós podemos fazer tudo que a gente tem vontade porque é acreditando nos nossos desejos que nós vamos transformá-los em realidade então a Karina diz assim não me pergunte sobre a minha idade eu tenho a idade da infância da adolescência da maturidade e da velhice sou eu também um beijo pra cada uma e como a Júlia fala um abraço bem apertado no coração de vocês eu tô absolutamente emocionada grata esperançosa né o quanto que as saudades bateram mas só do contato físico porque eu acho muito interessante quando você falou Nelly do quanto você tava feliz em conhecer a Paula presencialmente e aí assim isso assim nossa falar presencialmente num contato virtual isso é muito significativo né porque assim como a gente pode utilizar dessa ferramenta eu tô realmente emocionada sabe da gente poder aproximar né as nossas solidões as nossas saudades a nossa potencialidade em relação ao quanto a gente quer fazer a diferença no aqui agora o quanto dá pra gente ser a gente transformador né que transforma essa dor de ficar em sofrimento existencial numa potência da gente juntar as nossas forças de olhar pras nossas formas mosqueteiras de ser eu acho que assim é isso é isso que vai fazer com que a gente não envelheça na nossa alma né porque eu acho que quando uma proposta surge ou várias propostas surgem e um conjunto de ações por isso que se torna um programa um programa de acolhimento um programa que a gente vai unir né essa equipe que está se formando agora a partir desse momento e que teve essa inauguração né a possibilidade da gente tentar trazer reflexões nada mais é do que reflexões não são pequenas não são grandes mas são reflexões mais importantes que fazem com que quatro almas estejam aqui né em energia em potência em ação e eu só tenho que agradecer eu acordei muito agitada assim muito ansiosa mas não uma agitação ruim sabe eu falei agora eu vou ver as minhas amigas e assim o quanto de agradecimento eu tenho por vocês a gente tinha antes um grupo continua tendo de amizades inesquecíveis que se originou no livro encontros inesquecíveis que nós organizamos que foi lá que a gente começou uma amizade inesquecível inesquecível é aquilo que faz com que a gente se sinta viva então inesquecível são vocês inesquecíveis são vocês minhas queridas e amadas né isso eu agradeço beijo beijo para vocês mesmo que seja virtual me senti muito aquecida e muito agradecida por estar com vocês que honra que honra vocês estão incríveis fica aqui a sugestão do próximo encontro ser uma live a gente estabelece um tempo de uma hora enquanto vocês estão falando vou anotando as perguntas e aí pode ter essa troca com quem está buscando se posicionar entender melhor aproximar de vocês os próprios alunos da pós-graduação então também sintam-se beijadas e abraçadas a gente ainda vai poder sentar tomar o nosso café e comemorar o que foi o sucesso desse dia meninas um grande beijo um grande abraço para vocês um beijo para vocês muito carinhoso obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto